Olá, meu irmão e irmã, a paz do Senhor esteja no seu coração. Seja bem-vindo a mais esse momento de partilha do Evangelho de cada dia. Nesta sexta-feira, nós queremos partilhar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, de 1 a 6. Você pode acompanhar aí da sua Bíblia, na sua casa, onde quer que você esteja, que possamos partilhar, neste momento, a Palavra de Deus. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus, havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e fariseus, a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então, Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, lhes disse, Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo que em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Meus irmãos, Jesus está num momento de refeição, num sábado, na casa desses chefes dos fariseus. E, neste dia, que é um dia importante para eles, Jesus tem diante de si alguém que precisa de ajuda, de um enfermo que precisa ser curado. E Jesus percebe que aqueles fariseus estão observando o que será que ele vai fazer. Então, Jesus, que sabia da intenção do coração daqueles homens, faz uma pergunta para eles, e nessa pergunta tem um fundamento muito importante. Digam para mim, no dia de sábado, é permitido curar ou não? E eles não respondem àquilo. Então, diante do silêncio deles, Jesus chama aquele homem, cura e despede em paz aquele homem que vai contente, curado para casa. Mas qual que é o questionamento profundo? Sábado pode ou não pode fazer o bem? Então, Jesus dá um exemplo para eles, para tentar tocar o coração daqueles homens. Jesus diz assim, Se você tem um filho que caiu no poço, ou então algum outro animal, um boi, algum animal, cai num poço, mesmo que seja no dia de sábado, você não vai lá e salva o filho ou o animal? É claro que sim. Então, Jesus traz uma realidade profunda aqui, que todo dia é dia de ser salvo, todo dia é dia de fazer o bem, no sábado também é dia de curar, é dia de restaurar. Aqueles homens ficam em silêncio, mas certamente ficam pensativos. Daí eu quero chamar a sua atenção para uma realidade. Se não existe dia que seja limite para Jesus agir, para Deus curar, por que será que nós queremos, então, colocar limites na ação de Deus? Será que você não tem colocado limites na ação de Deus em sua vida? Pense um pouco a respeito disso. Porque aquele homem que estava ali doente, ele estava totalmente receptivo para com Jesus. Ele estava aberto para ser curado e Jesus, de fato, realiza esse milagre na vida dele. Que o nosso coração também se abra a Deus. A partir desse Evangelho, que é um forte convite para cada um de nós, que nós nos abramos para a cura do Senhor, para tudo que Ele quer realizar na nossa vida, porque esse homem certamente foi transformado por Deus nesse dia e Jesus quer transformar a nós também. Então, que Deus abençoe você, te dê a graça de um fim de semana abençoado e que você, nesse domingo, de um modo especial, se esforce para estar na casa de Deus, buscando o Senhor na celebração da Eucaristia e que Ele abençoe você.